Oi, oi, minha gente! Como vocês estão? O que vocês estão produzindo aí de crochê? Hoje eu vim abordar com vocês um tema que talvez vocês nunca ouviram falar aqui na plataforma do YouTube, no meio das crocheteiras e crocheteiros, sobre clientes traumatizados. Como assim dar um cliente traumatizado? Não tô entendendo. Gente, da mesma forma que existem clientes que não sabem, não entendem nada sobre crochê, não gostam de crochê, desvalorizam o trabalho artesanal, enfim, clientes problemáticos, etc. Também existem aqueles clientes traumatizados, tá? Então, eu vou abordar um tema um pouco polêmico aqui, mas um dos fatos que eu estou falando aqui com vocês já aconteceu comigo, tá? Então, é por isso que eu venho trazer essa experiência pra vocês. Espero que seja de grande incentivo, de grande ajuda, que nós podemos também compartilhar junto. E eu quero saber também as experiências de vocês. Me conta aqui nos comentários as suas experiências que já aconteceu aí com você, com o crochê, que eu fico também, né, muito feliz em saber que vocês estão ali compartilhando comigo e eu posso compartilhar também com vocês. E assim nós vamos crescendo e aprendendo aqui no nosso crochê. Então, eu já te convido, você que não é inscrito, se inscreve aqui no meu canal, deixa o seu joinha e compartilha esse vídeo, tá? Com o intuito desse vídeo aqui, isso vai ajudar vocês e do canal, tá, pessoal? Gente, o material que eu trabalho aqui no ateliê indico para vocês demais, são os barbantes d'orta, tá? Barbantes de qualidade, com preço baixo, direto da fábrica. Não precisa de CNPJ, já falei diversas qualidades desse barbante maravilhoso aqui pra vocês no canal. E eu vou deixar na descrição do vídeo o contato da fábrica. Se vocês forem lá, meninas, fala que veio aqui do meu canal que vai estar me ajudando muito, tá bom? Vou deixar o contato. Às vezes eu também deixo no primeiro comentário fixado, tudo pra estar ajudando vocês, porque o crochê, gente, não é só um barbante, né? Eu estou aqui com uma peça que eu estou pra embalar, olha que coisa mais linda. Acabei de gravar um vídeo dessa peça maravilhosa, fazendo aqui uns cálculos e tudo. E aí, eu acabei de finalizar, mas uma coisa que eu mesmo, às vezes, não passa em mente de dizer, mas que eu conversei um pouco com vocês sobre isso nesse vídeo que eu gravei. Por isso que eu estou aqui com a mesma roupa, né? De outro vídeo que vocês vão ver aí no canal. E, gente, já pensou se o crochê fosse tão fácil que só de você ter o barbante você já fosse uma crocheteira profissional? Pois é, não é bem assim, né? Que as coisas funcionam. Gente, existe sim clientes traumatizadas, traumatizados. Pessoas as quais compraram crochê de outras pessoas, não desvalorizando artesão nenhum, nem trabalho de ninguém. E acabaram se decepcionando, né? Talvez a pessoa comprou de uma forma, né? Comprou a uma pessoa o crochê e o crochê, ele não estava com um acabamento bom, não ficou do jeito que o cliente ou a cliente queria. E aquela pessoa acabou se traumatizando e ficou com medo de comprar a outra pessoa crochê. E acontecer a mesma coisa, gente. Da mesma forma que nós somos clientes e acontece isso com a gente, da gente comprar algum produto. Porque o crochê, ele é um produto artesanal. Ele é algo artesanal feito à mão. Ele não é um produto feito por uma máquina, mas ele continua sendo um produto. E nós, crocheteiras, que vendemos crochê, estamos comercializando a nossa peça. Comercializando ali o nosso crochê. Então, no momento que a pessoa, o cliente, compra um produto e ele se decepciona, Às vezes aquela pessoa, ela engloba todo mundo, assim como já aconteceu comigo, já aconteceu, creio, com mais outras pessoas, creio que já pode ter acontecido com vocês. Você comprou um produto, se decepcionou com o produto que você comprou e você simplesmente não quis mais comprar daquele produto ou produto semelhante porque você ficou com medo devido você ter comprado uma vez e ter sofrido aí, né, essa situação que é muito triste, muito chato, né, gente? Então, isso pode acontecer na nossa área do crochê, tá? Já vivi esses tipos de experiências, já conversei com pessoas que já aconteceram isso com essas pessoas. Não foi só uma pessoa, gente. E assim, acaba que a gente vai pegando essa experiência. Mas e a pergunta é, e aí, lindaura, como que eu faço pra mim conseguir conquistar ou melhor, reconquistar essa cliente que amava crochê, que gostava de comprar crochê e deixou porque se traumatizou? E aí, como que a gente faz? Então, meninas, eu estava aqui finalizando a encomenda e uma das coisas que eu acho que é uma dica maravilhosa, não só pra clientes traumatizadas, mas também pra outros tipos de clientes pra quem tá começando agora a comprar crochê são brindes pra conquistar ou reconquistar os seus clientes. Me sobrou aqui, gente, olha o tantinho, bem pouquinho, desse barbante aqui cinza, esse aqui é o barbante torta, maravilhoso, número 6, e me sobrou aqui esse tanto e eu vou fazer, não vai dar tempo de mostrar pra vocês, mas vou fazer um brinde pra me entregar pra minha cliente. Ainda tô pensando qual vai ser o brinde que eu vou fazer, porque eu vou entregar a peça hoje, então vai ser um brinde rapidinho que eu vou fazer pra tá entregando pra minha cliente. Você pode até separar um dia pra você fazer as suas peças de crochê de brinde para os seus clientes e deixar aquelas peças reservadas só pra ser peças de brindes. É uma boa ideia? É. Como é que eu uso essa estratégia? Eu estava dando brindes pra todas as pessoas que comprassem, mas agora eu estou dando brinde quando a pessoa compra no valor mais alto, acima de 100 reais, enfim, 200 reais, nessa faixa. E quando é menos de 200 reais, o brinde é menor, o brinde mais simples. Tá, meninas? Porque a gente também tem que ter controle, tem que ter equilíbrio. Tem pessoas que conseguem reconquistar o cliente dando desconto, dando um presente de crochê, né, apresentando. Quando você dá um presente de crochê, você tá apresentando a sua peça. Quando você tá apresentando a sua peça, o cliente vai olhar aqui, ó, olhar a sua peça. Nossa! Eu comprei crochê, mas não era assim, não era bem acabado, né? Tava engiano, tava duro, tava de outro jeito, não tava desse jeito aqui, bem acabado. Você joga e a peça fica. Olha o detalhe, olha o capricho do acabamento, não tinha um acabamento, não tinha uma etiqueta, né? Não tinha um papelzinho, mesmo que você não tenha etiqueta, nem sempre eu coloco etiqueta. Não tinha um cartãozinho, não tinha ali aquele charme, o capricho na hora da embalagem. Tudo isso vai resumir na hora de você conquistar o seu cliente. Preço justo, qualidade do seu ponto, da sua peça, do seu acabamento, né? Se você puder e tiver, como colocar etiquetas. Mas se você não tiver etiquetas, coloca um cartãozinho, coloca um charmezinho, gente. Um brinde, qualquer coisa. Um chaveirinho, que é uma coisa simples que você pode dar pra qualquer pessoa que compra crochê. Um chaveirinho, né? Um amarradorzinho, tudo aquilo são mínimos detalhes que, aos poucos, você vai pegando ali, vai fazendo. O seu cliente, ele vai perceber, pelo aqueles detalhes, por um capricho que você vai ter na sua peça, que você... Nossa! É diferente. Não é igual, gente. Então, as pessoas têm que olhar pro nosso trabalho, têm que se surpreender e ver que o trabalho é bem acabado, bem feito. A peça é bem feita, tem acabamento, tem esforço ali, tem dedicação. Então, os pontos bem trabalhados também fazem toda a diferença e também a hora da embalagem, né? Faz toda a diferença. Esse é o modo que eu estou aplicando pra reconquistar clientes traumatizadas. E também para conquistar clientes que nunca compraram crochê, que não gostam, talvez. Fazer o cliente sentir necessidade de ter uma peça de crochê em casa. Então, são técnicas que, às vezes, passam despercebido. Estratégias, modos de falar que passam, assim, ó, batido, muitas vezes, pela nossa vista. Que a gente acha que é comum, que, ah, todo mundo já sabe, não vale a pena. Mas, às vezes, a gente esquece de colocar essas dicas em prática, tá? E ajuda muito na hora da gente estar fazendo as nossas vendas. Então, se você está aí e conhece, né? Ou tem situações semelhantes. Não precisa ser uma pessoa traumatizada com crochê, né? Pode ser pessoas que nunca trabalharam, nunca usaram crochê nas suas casas. Enfim, que não gostam de comprar crochê. Eu sei lá, gente. Mas existem diversos casos que todos podem ser aplicados aí. E essa fórmula perfeita e maravilhosa, que é apenas estratégias que englobam dedicação, esforço, carinho, cuidado, né? E que a pessoa vê, nossa, capricho. É o que se resume a tudo isso, né, meninas? Então, esse foi o vídeo de hoje. Contando aí pra vocês a experiência que aconteceu comigo, né? Pessoas me contaram e eu estou aqui contando pra vocês o que aconteceu. E falo pra vocês que tem funcionado, gente. Essas técnicas, essas dicas têm funcionado. Pratiquem também que vai dar super certo. Eu espero que vocês consigam fazer muitas vendas. Vendam muito crochê. Espero que vocês tenham gostado, que tenham se inspirado, que se motivado. Deixe teu joinha e compartilha esse vídeo aqui no nosso canal. Que eu fico muito feliz em poder ajudar, em poder inspirar, em poder motivar cada uma de vocês. Tá bom, meninas? Um grande beijo. Fiquem todas com Deus. E até os nossos próximos vídeos. Tchau, tchau.